Samba! Ah, porque tu é tão triste Ah, porque estou tão sozinho Ah, a beleza que existe É agora! A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor